Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da Paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu doze entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos Simão a quem impôs o nome de Pedro e o seu irmão André Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé Tiago filho de Alfeu e Simão chamado Zelota Judas filho de Tiago e Judas Iscariordes, aquele que se tornou traidor Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém Do litoral de Tiro e de Sidônia vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados A multidão toda procurava tocar em Jesus porque uma força saia dele e curava a todos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados que coisa né Jesus sendo Deus quando ele ia tomar uma decisão Não é importante e como foi para escolher 12 para andar com ele Ele passou a noite toda em oração a Deus Só depois de manhã foi que ele escolheu os 12 Ele era Deus, é Deus E orou, ficou ali conversando com o Pai Porque ele ia tomar uma decisão muito importante De escolher 12 pessoas para levar o Evangelho Eu fico pensando a gente também na nossa vida sabe A gente toma tantas decisões sem falar com Deus Não é, é verdade A gente toma tantas decisões não é, sem falar com Deus Puxa vida se a gente entendesse isso né Se antes de casar a gente conversasse com Deus Se antes de entrar no emprego Sair para procurar um emprego Escolher a nossa faculdade, o nosso curso Tá entendendo, tomar uma decisão Não é, na empresa Em casa Puxa vida se a gente, nossa Meu Deus do céu Como a vida ia ser mais suave para a gente Não é Quando a gente fosse tomar uma decisão É, você orasse Não é, ah eu vou tomar uma decisão agora A respeito lá na minha empresa Não é, aqui na minha casa Falar com os meus filhos Com os meus netos Eu vou ter que tomar uma decisão agora Para onde que eu vou Para onde que eu vou caminhar O curso que eu vou fazer A faculdade que eu vou fazer Vou conversar um pouquinho com Deus Não é E antes de tomar a decisão Falar com Deus Jesus ficou a noite inteira em oração Falando com o Pai Só depois ele tomou a decisão Porque era importante Não é E você Você tem falado com Deus Quando você às vezes quer Trocar de trabalho Tá ali querendo Fazer um curso Tá pensando se vai Se não vai Às vezes a gente vai falar com tantas pessoas E até pessoas que só vai atrapalhar Então em vez de você ficar falando com tantas pessoas Fale com Deus Reze a Deus Ore ao Espírito Santo Inclusive agora você que está escutando esse evangelho Não é Você que tem que tomar uma decisão Antes de tomar essa decisão Por favor Fale com o Espírito Santo Ore a Deus